O professor Marcelo, ele é bacharel e licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez o mestrado em filosofia também na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o doutorado também em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Queria aproveitar aqui, a gente vê que hoje há uma convergência entre dois colegas aqui formados por uma instituição que vem sofrendo ataques terríveis, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O caso da UERJ é emblemático em relação à situação da universidade pública no Brasil. Então, assim, só queria fazer esse registro para a gente se lembrar e dimensionar da importância que tem uma instituição como a UERJ para o país. Bom, seguindo aqui na apresentação do professor Marcelo, ele fez um primeiro estágio de pós-doutoramento na Califórnia e um segundo estágio na UFRJ. Desde 2005 é professor do Departamento de Filosofia da UFIS, com ênfase em ética e filosofia política. Atualmente coordena um grupo de pesquisa, seminário permanente em ética e filosofia política e tem trabalhado com o estudo da contemplação mística na Renascença Espanhola e tem tratado de questões como subjetividade e políticas de reconhecimento no Estado Democrático de Direito. Então, professor Marcelo, quero agradecer, passar a palavra também em torno de mais ou menos de uma hora. Obrigado. Então, a gente vai falar sobre um tema que é a dimensão da cultura num viés que não há como a gente tratar, por exemplo, de cultura popular sem o aspecto religioso. Eu até desafiaria vocês. Qual é a cultura popular que não há uma dimensão religiosa? Então, é resgatar um elemento chave, que é a questão religiosa. O grande problema é exatamente como é que a questão religiosa se dá hoje. Será que ela vai numa linha emancipatória ou não? Então, por favor, quem poderia passar para mim? O golpe, ele conforme a manchete do El País, e eu digo a vocês o seguinte, se vocês quiserem entender melhor o Brasil ou ler notícias do Brasil, leiam os jornais como a BBC, El País, você tem o Le Monde, esses aí são realmente referências interessantes. E, olha, colocou muito bem, Deus derruba a presidenta do Brasil. O único problema é o subtítulo, que diz ali, ó, deputados justificam seus votos em Deus, na moralidade, bom, aí falta o N, e na família é o primeiro erro, mas o erro principal vem depois de dois pontos. O motivo real da votação é esquecido. Vocês acham que eles se esqueceram? Eu acho que foi intencional. O motivo real do impeachment, sem crime de responsabilidade, que é golpe, é a venda do nosso patrimônio, e a venda, talvez, aí também dos trabalhadores do Brasil. Esse é o motivo real. Só que eles não poderiam dizer, por isso que eles começaram a apelar para um outro tipo de discurso, né, Deus, família, por favor, o próximo slide. Aí a gente vê que, nesse congresso mais conservador desde 1985, em 18h30, 123 deputados tinham votado, e na fala deles, você vê, grande parte, se justificava o seu voto a partir de Deus, da família, do neto, dos filhos. No quinto motivo são as pedaladas, que também não são crime de responsabilidade. Depois de religião. Então vocês veem, e olha só, aí coloca assim, 10 horas da sessão plenária, Deus foi falado, é uma palavra que foi usada 73 vezes, por 57 deputados, 52 a favor do golpe, e do uso da palavra, nesse sentido, nesse contexto, e 5 falas de deputados contra o uso da palavra Deus, naquele contexto. Então, pessoal, quando a gente fala, por exemplo, também de religião, se a gente for ver nos WhatsApps da família, né, você percebe que os manifestoches, eles são muito marcados por essa mentalidade. A questão religiosa, ela plasma a nossa moral e a nossa política. Não são os nossos colegas de ciência política, né, não são professores de ética, por isso a gente tem que levar em consideração para o bem e para o mal, porque há também pessoas que participando da vida comunitária, elas vão também, de alguma maneira, tendo um discernimento dos processos políticos ali. Então, a questão da religião é fundamental se a gente quiser entender a consciência comum das pessoas. E, se a gente for lembrar, 64, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 68, dizem que houve muita aproximação dessas mega manifestações que aconteceram ali, em preparação para o impeachment, né. Então, a gente percebe que essa questão religiosa, ela tem que ser, sim, levada em consideração. Então, olha lá, sobre a frente parlamentar evangélica e sua irmã separada, entre aspas, né, a direita católica. A palavra irmã separada vem de uma terminologia do Conselho Vaticano II, né, que fala que os irmãos, que os protestantes são os irmãos separados dos católicos, né. E há uma conivência enorme. Eu vou, vamos dizer assim, centrar a minha força na frente parlamentar evangélica, mas a direita católica, ela é parte do processo. Os católicos evangélicos totalizam 317 deputados, ou seja, compondo essas frentes, né, seja a frente católica, seja a frente evangélica. Sobrando 196 deputados. Então, vocês percebam o peso político, tá. A frente parlamentar evangélica, o pessoal chama de bancada da Bíblia, né, foi fundada, olha só que coisa curiosa, em 2003, né, no primeiro ano ali do mandato do presidente Lula. E tem, atualmente, pelo menos a partir da minha fonte, 189 deputados. Só a frente parlamentar evangélica. Essa frente, ela se empenhou fortemente pela eleição de um de seus membros, que é o Eduardo Cunha. Olha só, sexta-feira passada, O Zé de Seu, ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo, e lá ele coloca claramente que o Eduardo Cunha conhece muito a Bíblia. Quer dizer, conhece provavelmente porque ele decorou, né. Quer dizer, aí tem toda uma discussão teológica, o que é conhecer Bíblia, o que é ter uma dimensão bíblica, né, tem aí o pessoal aqui que é especialista. Mas, de qualquer maneira, conhece muito a Bíblia e frequenta os cultos, né. Então, aí vocês percebam como ele é um membro importante da frente parlamentar evangélica. E ele se tornou, portanto, numa articulação mais ampla, o presidente da Câmara dos Deputados, foi o grande, vamos dizer assim, maestro do golpe, né. Inclusive, há delações de que ele também comprou deputados, né. Mas, você vê a importância da frente parlamentar evangélica. Próximo slide, por favor. Então, olha lá. Há uma longa história do flerte, eu não sei se chegou a namoro, com certeza não chegou a casamento. Olha, terminologia conservadora, né. Mas, olha só. Houve um flerte entre o PT e as igrejas evangélicas. O PT, a gente sabe, ele na sua formação havia o quem? Os intelectuais, sindicalistas e os igrejeiros, que era uma terminologia que usava, né, que se usava, acho que hoje não se usa mais. Pessoal ligado à teologia da libertação, por exemplo, as comunidades eclesiais de base, as pastorais sociais, né. Então, foi o que? O militante orgânico do PT. Então, e ao mesmo tempo, antropologicamente, né, o Lula sabia que o voto do católico não depende da hierarquia católica. No entanto, a mesma coisa não acontece com relação ao voto evangélico, que é fundamental para que se conseguisse o quê? Se eleger, conquistar o poder, passar lá daquela margem lá que havia de 20%, né. E aí, diante disso, percebendo que o voto evangélico, ele é muito marcado pela indicação feita pela liderança religiosa, e já naquele contexto de conquista do poder, então houve uma preocupação de aproximação, sim, com o mundo evangélico. E houve, portanto, um jantar para 900 pessoas, articulado pelo pastor Silas Malafaia, um pastor que mudou de lado, né, mas vocês percebam, foi fundamental a presença do Silas Malafaia naquele momento, numa churrascaria da Tijuca, né, o pessoal que é lá do Rio de Janeiro, não vou falar mal de tijucano, até morei na Tijuca, né, mas é um típico bairro de classe média, de pochinha, né, e tem ali uma presença forte, tanto das tradições católicas quanto evangélicas, né. Agora, saiu de lá também Chico Anecá, foi presidente da MOAP, depois foi o presidente da FAMES, e modéstia à parte, eu já fui da diretoria da MOAP, então eu conheço lá o movimento comunitário lá na, quer dizer, quando havia, né, lá na década de 80. Bom, olha só, Então, já na perspectiva do segundo turno da campanha eleitoral, de 2002, houve esse jantar que estava presente, as igrejas Metodista, Batista, Sara Nossa Terra, Universal e Assembleia de Deus. Nenhuma delas fazem parte do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, né, que são igrejas mais ecumênicas. De qualquer forma, você percebe ali que não são apenas igrejas pentecostais e neopentecostais, há também, por exemplo, a igreja Metodista, a igreja Batista, são igrejas históricas. Bom, depois de eleito, o presidente Lula convidou o Silas Malafaia, e até, é compreensível, né, é uma representatividade da sociedade civil. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de religião, a gente não está falando de uma organização que foi fundada por Deus. Aqui, do ponto de vista da nossa discussão, é um produto cultural, tá? É uma religião como produção cultural, porque você tem aí vários autores, né, que vão exatamente nessa linha, né, se você for pensar Rousseau, Marx e tantos outros, Freud, tá? Então, a gente vai entender também que o pastor Silas Malafaia é representante da sociedade civil, né? De qualquer maneira, ou que seja uma espécie de negociação prévia que tinha acontecido, o fato é que ele se tornou membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão. E era um conselho que procurava fazer a ponte entre o governo e a sociedade. Depois, o Silas Malafaia falava que o Conselhão não prestava pra nada, não sei o quê, aí foi o momento daquele contexto lá do golpe. Próximo slide, por favor. E aí começa o clima de... O flerte realmente não virou namoro, ou o namoro não houve casamento, porque começou a tensão, a tensão cresceu, né, entre a frente parlamentar evangélica e os governos do PT. E, assim, eu fiz uma espécie de... Eu acho que era a Júnior, a Maria Amélia estava falando, né, que as manchetes lembravam a gente. Eu fiz um esforço de minimose, né, de retomada, de lembrança, e fui costurando algumas coisas, depois fui lendo algum material. E essa é a narrativa que eu vou passar pra vocês agora. Então, olha lá. Após o Mensalão, em 2005, o governo Lula retomou um vínculo com sua militância. Que, acho eu, não vamos entrar nessa discussão, não é objeto do nosso debate neste momento, mas eu penso que é o que aconteceu também depois do golpe. Quer dizer, a Dilma atendia e teve um momento ali que me pareceu mais próximo da classe empresarial do que a classe trabalhadora. E, depois do golpe, a gente percebe que houve uma espécie de retomada da militância. Quando o Lula veio na Costa Pereira, era impressionante. Lá era a base mesmo militante, ao ponto de até o COSA ter sido vaiado. Então, a gente via que era a militância orgânica que estava lá do PT. Isso aí talvez esteja acontecendo agora, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha temática especificamente. É um comentário. E, em 2006, ele lança o programa Brasil Sem Homofobia para combater nas escolas a intolerância contra os homossexuais. Então, começou a haver aí uma tensão entre setores fundamentalistas e o governo Lula. No fim de 2009, então, houve o terceiro programa nacional de direitos humanos. O PNDH3 propôs descriminalizar o aborto e proibir símbolos religiosos em lugares públicos, além de permitir casamento civil e adoção de crianças por homossexuais. Além disso, a legalização da prostituição e também a possibilidade de operações de mudança de sexo. E aí, a turma da direita religiosa ela ficou bastante nervosa com essa situação. E, podendo, talvez o mais desafiador seja isso, financiar uma série de vídeos educativos contra a homofobia produzidos por ONGs e financiados pelo MEC. Eu acho que o grande desafio sempre na questão cultural e pra você enfrentar problemas de ordem cultural e política ou de política cultural no sentido amplo do termo como ele colocou, o professor Caspar, é o desafio educacional. E, talvez, exatamente esse ponto de não querer trazer essa discussão para as escolas é que, eu acho que é um elemento aí que agudizou mais ainda esse tensionamento. Próximo slide, por favor. O debate sobre questões morais dominou a eleição presidencial de 2010 e a candidata Dilma, que anos anteriores defenderam o direito ao aborto, divulgou uma carta aberta ao povo de Deus que diz o seguinte, é o Congresso Nacional que vai decidir sobre temas polêmicos. então, ela começou a ceder nesse processo de tensão. E aí, uma questão importante para a gente pensar, em 2011, houve toda uma reação, portanto, a chamada ideologia de gênero. Olha, pessoal, talvez muitos de nós aqui, como eu, gostamos do Papa Francisco, mas até o Papa Francisco escorregou com relação à questão da ideologia de gênero. Se vocês acessarem agora o Google, vocês vão ver lá que o Papa condena a ideologia de gênero. Quando, na verdade, o que é ideológico no sentido negativo marxista é o discurso da ideologia de gênero. Porque o debate acadêmico sobre a questão de gênero não é ideológico no sentido de uma manipulação, uma tentativa de dizer, olha, gênero é uma questão que simplesmente tem que ser papai, mamãe, dois filhos. Não. Realmente é algo que é um desafio que a gente tem que efetivamente debater e analisar. Então, não há uma ideologia de gênero, nem há uma preocupação com uma destruição da família. Qual família? Qual o modelo de família? A família é eterna? Existem valores familiares? Como se houvesse uma interpretação rígida de família? Como se a família não fosse uma construção histórica? Então, é um grande problema. E aí, o deputado Antônio Garotinho era vice-presidente da Frente Parlamentar Evangelica. Ele ameaçou parar as votações da Câmara e convocar o ministro Palocci com relação a alguma suspeita que havia contra ele. E em menos de 24 horas, aí a Dilma retira, suspende a elaboração de um kit anti-homofobia, chamado Kit Gay, que até o professor André, na semana passada, chegou a fazer menção. E aí, pessoal, um elemento decisivo foi a eleição, quem diria, do pastor Marco Feliciano para presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara de Deputado de 2013. E aí, ele quis expulsar Satanás que estava lá presente. Quer dizer, olha, isso aí, pessoal, foi o quê? um arranjo dos partidos, inclusive partidos de esquerda, com relação às vagas das comissões técnicas. E aí, a questão que se coloca é, será que os partidos de esquerda, eles valorizavam a Comissão de Direitos Humanos ou ficou como moeda de troca? E aí, nessa moeda de troca, os grupos fundamentalistas se aproveitaram exatamente diante dessa tensão toda de ideologia de gênero, destruição da família. Então, a gente percebe que há uma disputa de narrativa sobre direitos humanos. Eu escrevi um artigo na Gazeta quando houve aquela polêmica sobre direitos humanos no Enem, eu não sabia quem ia ser o meu interlocutor, mas foi exatamente o fundador da Escola Sem Partido que acionou a Justiça para que tirasse o critério de direitos humanos da avaliação do Enem. e depois, eu não tinha lido o texto dele, nesse sentido, a redação foi muito correta, eu escrevi meu texto, ele tinha escrito o texto dele, nem ele leu o meu texto, porque foi posterior ao dele, nem eu tinha lido o texto dele. E é interessante porque ele, sobre o tema da violência da mulher, ele falava, olha, é um problema isso, porque os direitos humanos têm que ser também liberdade de expressão, a liberdade de expressão pode ser diante de um determinado contexto cultural, religioso, por exemplo, eu acho que ele fala isso islâmico e tal, a mulher pode ser submissa, não sei, eu não entendo, realmente é um discurso que fica até difícil, não que ele justificasse a violência, mas ele colocava de uma maneira meio, quase, bastante questionável e, no fundo, prestem atenção, a liberdade de expressão ela não pode fazer apologia de crime, apologia de crime não é apenas uma apologia de crime, apologia de crime é crime, então, a grande questão nessa disputa de narrativa é, qual é o limite da tolerância, isso é um debate importante, por exemplo, você tem o Michael Walser e o Habermas que tem posições diferentes, o Habermas mais comum do que um, é uma posição assim, até mais comum das pessoas, é assim, a gente vai tolerar o tolerante, eu penso com o Walser que a gente tem que tolerar o intolerante, por exemplo, os fundamentalistas são intolerantes, mas a gente deve o que? Reprimi-los? Censurá-los? Eu penso que não. agora, qual é o limite da tolerância ao intolerante? No meu entender, quando ele já chega não só ao discurso de ódio, mas ao ponto de cometer a violência, cometer um crime, né, então, bom, isso aí é uma questão que a gente pode discutir, mas é um desafio enorme, esse debate, e os fundamentalistas, eles, tem muita dificuldade com a democracia, eles tem muita dificuldade com o debate, e aí, é um grande problema, porque eles entram nessa disputa de narrativa sobre direitos humanos, democracia, mas eles, olha só, eles procuram ressignificar direitos humanos, ressignificar democracia, então, de alguma maneira, no meu entender, eles estão jogando o jogo, se eles continuam tentando reinterpretar, mas não necessariamente usar o que? Dar violência, no caso de usar da violência, não cabe simplesmente você usar argumentos, né, quer dizer, aí pode acontecer de o Estado, sim, ter de usar a força diante de uma situação de violência, mas, é uma discussão importante, tá, que tem a ver exatamente com a questão do Marco Feliciano, que chega ao ponto de conseguir ser presidente de uma comissão de direitos humanos totalmente contra a tradição, a tradição dos direitos humanos, então, é, uma pessoa fundamentalista pode chegar ao ponto de ser o que? Ser terrorista, né, com terrorista não se negocia, né, quer dizer, é muito difícil você negociar com um terrorista, né, quer dizer, é, a não ser que seja para que ele não comete mais violência, para que ele não cometa mais violência, mas vamos lá, é, no próximo slide, a cronologia político-religiosa no contexto do golpe de 2016, então, especificamente com relação à proximidade do golpe, quando a Dilma demite o ex-seminarista Gilberto Carvalho, da chefia de gabinete da presidência da república em 2015, ela perdeu a interlocução dos religiosos, por exemplo, houve aqui um movimento fé e político, eu me lembro que eu participei, acho que foi por volta de 2000, final de 2005, estava o Gilberto Carvalho aqui, então o Gilberto Carvalho, ele tem, sim, uma enorme presença na base dessas igrejas que tem uma perspectiva emancipatória, e, junto a isso, quer dizer, ainda houve a questão da parada gay de 2015, houve uma simulação de crucificação de uma transexual, e aí, os fundamentalistas, eles invadem o plenário da Câmara dos Deputados, com faixas, cartazes, contra a parada gay, contra a marcha das vadias, contra a marcha da maconha, que vai ter semana que vem aqui, em Vitória, parece, hoje na Gazeta fala lá o comandante, o atual comandante da polícia, da polícia militar falando que vamos discutir, olha, ele não fala nem descriminalização da maconha, ele fala da liberação da maconha, e, eu acho que virou uma questão, assim, óbvia, o absurdo que é, a improcedência que é, você fazer a guerra às drogas, quer dizer, até o comandante da PM, ele percebe que isso aí não faz sentido, mas os grupos fundamentalistas, eles não podem abrir nem um pouquinho de fresta na porta, porque senão, né, entra, passa toda a boiada, eles têm que ser repressores, eles não podem trabalhar o afeto, trabalhar livres expressões de afeto, porque há uma grande dificuldade, o homofóbico, se ele reconhecesse a sua homofobia e pudesse trabalhar essa dimensão da sexualidade, talvez ele pudesse, né, ter novas relações, abertura para outras possibilidades de arranjos afetivos, mas a grande questão aqui que eu gostaria de colocar para vocês, é que a gente vai não crescendo, né, então olha lá, no contexto do golpe, cinco dias antes da votação do impeachment, né, porque esse era o nome que era dado na Câmara dos Deputados, o PRB, olha só, cinco dias antes, ele entregou o ministério que tinha e votou em bloco cinco dias antes a favor do golpe e ainda aceitou a pasta de ciência e tecnologia que foi proposta pelo Michel Temer, então vocês percebam ali como é que estava a Frente Parlamentar Evangélica e olha lá, 159 deputados da Frente Parlamentar Evangélica, ou seja, 84% foram a favor do golpe, muito maior do que a média do Congresso Nacional que foi de 72%, na Frente Católica foram 73%, quer dizer, também um pouquinho, mas de qualquer forma acima da média, então vocês percebam como a Frente Parlamentar Evangélica ela foi protagonista do processo, até porque, como eu falei, quer dizer, nos WhatsApps da vida, quer dizer, como é que as coisas se dão, como é que é a politização das pessoas? Próximo slide, por favor. Bom, aí, olha só, logo antes da votação no Senado, Michel Temer recebeu o pastor Silas Malafaia. Ele fundou a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. A Assembleia de Deus é um nome fantasia, porque você tem vários grupos com esse nome que não necessariamente estão vinculadas a uma associação específica da Assembleia de Deus. Então, no caso, há uma tradição da Assembleia de Deus e ele está numa independência chamada o Ministério Vitória em Cristo e ele é o fundador. para você ver, o Michel Temer conversa com o Silas Malafaia e ainda grava um vídeo com o Marco Feliciano. Então, o Michel Temer ele consegue procurar essa base, essa articulação com a Frente Parlamentar Evangélica. E, uma coisa impressionante, né, a Janaína Pascoal que junto com o Hélio Bicudo Hélio Bicudo e o Miguel Reale foram quem protocolou o pedido de impeachment. Depois, na segunda fase do impeachment, os advogados de acusação com relação a Dilma foram a Janaína Pascoal e o Miguel Reale Júnior. Mas, houve um ato no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, com o símbolo da Justiça atrás, em que, transtornada, vocês devem ter visto o vídeo, né, em que a Janaína Pascoal ela fala do levante contra a cobra e aquele gesto performático dela, uma coisa, assim, impressionante. O Hélio Bicudo ao lado, aplaudindo aquela performance impressionante. porque o que a gente percebe que, parece assim, houve dois estilos de fala política, comícios, assim, de falas políticas que são bastante interessantes, né? Eu percebo que há esse discurso das pessoas ligadas ao mundo da igreja, ou uma linha pentecostal, e há também que, por exemplo, foi bem interessante que aconteceu, eu me lembro disso no carro de som em frente à Assembleia Legislativa, quando a gente fazia aquelas manifestações que não vai ter golpe, né? A CUT puxou um ato ali e teve um jovem ligado ao rap, parece, e a fala super poderosa, sabe? Que aí é uma coisa bastante interessante. Você, ao mesmo tempo, tem um estilo pentecostal de fala política e um estilo, assim, que tem uma pegada diferente, são coisas novas que estão surgindo aí. Agora, realmente, uma jurista no lado de São Francisco usar um discurso, assim, que é pentecostal, com estilo messiânico, é realmente impressionante. E no dia do golpe, lá no Senado, na defesa, que, na verdade, foi uma defesa político-religiosa, não foi uma defesa jurídica, não foi técnica, olha como é que começa uma frase da Janaina Pascoal. Ela diz o seguinte, foi Deus que fez com que várias pessoas, ao mesmo tempo, cada uma com sua competência, percebessem o que estava acontecendo no nosso país e conferissem a coragem para se levantarem e fazerem alguma coisa a respeito. Quer dizer, como é que você vai contra-argumentar um discurso desse? de que Deus escolheu pessoas eleitas do povo para, em seu nome, é uma coisa assim, não tem sentido naquele ambiente. Naquele ambiente, olha, a gente vai ver, Habermas, ele diz, olha, é possível sim, na esfera pública, num contexto de uma sociologia pós-weberiana que a gente vai conversar, é possível sim você ter presença do religioso na esfera pública. Mas, e a linguagem religiosa, ela tem um potencial semântico. Há de se valorizar. É possível sim, por exemplo, o próprio Lula, ele pode sim usar metáforas religiosas, referências religiosas, as pessoas, porque faz parte da consciência comum. Então, as pessoas podem sim usar uma palavra que funcione para chegar no coração das pessoas. Agora, no ambiente jurídico, é importante que haja uma espécie de tradutibilidade em termos, vamos dizer assim, universais, para que, de fato, você possa ter uma legitimidade epistemológica desse discurso. Ou seja, haja uma valorização dentro daquele ambiente, que é um ambiente técnico, ou deveria ser técnico, que é um ambiente jurídico. Bom, então, realmente é algo difícil. Você teria que entrar num debate teológico para dizer, não, não é Deus, vou deixar Deus de lado. E, após o golpe, uma coisa que, para mim, marcou bastante, é que a bancada do boi e da bala está muito ligada à bancada da Bíblia. Só não tem a bancada da bola, porque, depois dos sete a um, fica difícil, né? Mas, é impressionante. Olha, se você for ver o pessoal ligado ao mundo rural, né? Aquela coisa de Nossa Ana Aparecida, também tem... Aí você vai, festa do peão, você tem aqueles que não se ajoelham para... Porque tem, né? O momento da Nossa Senhora ali na frente, não sei se vocês já assistiram lá, Santa Teresa, fizeram uma cruz de fogo no chão, na arena. Aí os evangélicos já ficam de pé, né? E ficam louvando do jeito deles, tal como também tem no futebol, né? Com o negócio do Pai Nosso, não sei o quê. Mas, uma coisa que é interessante é perceber essa sintonia desses grupos. E, no meu entender, como eu falei, a frente parlamentar evangélica ou os grupos da direita religiosa tem aí um protagonismo enorme. E essa articulação também entre a direita católica e a direita religiosa. Porque, uma coisa que é curiosa, o Jair Bolsonaro, ele era católico, mas em maio de 2016, ele foi batizado no Rio Jordão, né? Com os filhos dele, pelo pastor Everaldo, que foi candidato a presidente da República nas eleições de 2014. Olha a articulação aí, né? Então, assim, e o Jair Bolsonaro, se você vai ver alguns vídeos, você percebe que há um apoio, sim, tanto do Olavo de Carvalho, quanto de um padre que está tendo presença muito forte, certas comunidades aí, comunidades de pentecostalismo católico, que o padre Paulo Ricardo, ele tem aí um... ele tem uma... como é que se chama? Uma... um negócio no YouTube, lá, como é que se chama? Um canal no YouTube. Ele tem lá bastante audiência. E eles têm uma simpatia pelo Jair Bolsonaro. Então, a gente percebe aí que há essa sintonia geral. E é engraçado que o Olavo de Carvalho, só no Brasil você tem as Olavetes, os Olavetes são os católicos que gostam do Olavo de Carvalho. Ele fica criticando o Gramsci, falando do marxismo cultural, mas ele faz... eles são intelectuais orgânicos da direita católica. Próximo slide. Brasil. Brasil é o seguinte. É uma... é uma laicidade sem secularização. E aí, tudo ouço. Você vai ver alguns países nórdicos. Há uma religião oficial luterana, mas que ninguém acredita. Então, há uma... não há uma laicidade e há uma secularização. Então, são duas coisas distintas. Aí, esse momento, esse slide, ele é um pouquinho mais técnico, né? Mas, olha só, parte do Locke que, naquele contexto de guerras religiosas que havia lá no século XVII, ele vai escrever uma obra chamada Carta sobre a Tolerância, tá? De 1789. E, nessa... nessa... nessa carta, há uma base teológica forte. Ele é de tradição puritana. E aí, por exemplo, ele vai defender posicionamentos diferenciados por relação aos papistas, que tem uma... uma vinculação com a monarquia absolutista dos Stuart e que tinha como intelectual que defendia o Thomas Hobbes. Quando o Thomas Hobbes estava exilado, o Locke estava... estava... de bem com o poder na Inglaterra. Quando era o contrário, era o Locke que estava sendo exilado. mas o interessante é perceber que, mesmo assim, Locke, ele vai contemplar uma tolerância também para com os católicos. E, exatamente esse aspecto aí, que é interessante a gente pensar, que vai ensejar o princípio do liberalismo político, que é a neutralidade do Estado. Bom, eu queria só dizer o seguinte para vocês, que tem uma frase, é lapidar, da Carta sobre a Tolerância, que diz o seguinte, sob a lei evangélica, não existe um Estado cristão. Olha, isso aí é paradoxal, porque há uma influência do cristianismo no contratualismo de Locke, porque, afinal, se Deus é pai, todos somos irmãos, há uma democratização da democracia grega, que era para poucos, então, o princípio cristão está presente no debate teológico, muito forte, na Carta sobre a Tolerância, que ao mesmo tempo é um texto político, que é exatamente a defesa de uma neutralidade do Estado, para solucionar o problema das guerras religiosas. E ali você tem claramente a separação da religião com a política, que é um tipo de separação também marcada por essa tradição cristã, que você não pode simplesmente querer replicar em outras latitudes, por exemplo, povos de influência islâmica. não dá para você simplesmente separar religião e política. Então, esse princípio liberal, ele participa de uma tradição ocidental e que, de alguma maneira, vai marcar aquilo que nós entendemos como laicidade. A laicidade, ela tem a ver com a neutralidade do Estado Democrático de Direito, que neutralidade é essa? Neutralidade ética. É uma neutralidade que diz assim, você não vai ter uma religião que vai ser oficial. isso é uma garantia da diversidade cultural e religiosa. Quer dizer, a possibilidade de que você tenha um Estado independente das religiões. Isso aí é, vamos dizer assim, o que está por detrás daquilo que é esse princípio. Agora, se na prática isso acontece ou não, a gente vai conversar. Mas, um pecado não é um crime. se você acredita em vários deuses ou não acredita em nenhum deus, isso pode ser pecado para uma determinada igreja ou determinada religião, mas isso não é um crime. E se você paga o dízimo, mas porque você está fragilizado emocionalmente e a liderança religiosa diz que você tem que pagar o dízimo, senão você vai ficar amaldiçoado, isso pode ser um discurso que funciona como uma forma de culpabilização do fiel, mas a justiça tem dado ganho de causa a ex-fiéis que querem uma restituição do dízimo porque estavam num momento de fragilidade e elas foram de alguma maneira manipuladas diante da liderança religiosa. Isso tem acontecido. Então, religião e política são independentes entre si. O STF ele é incompetente teologicamente, mas ele é competente portanto para que os grupos religiosos respeitem a Constituição Federal. Agora, um grande desafio que eu gostaria de colocar para vocês é exatamente essa passagem da privatização do religioso que você, como eu falei, é uma tradição que tem a ver com o processo de secularização em que você vai, nessa separação entre religião e política, colocar a religião na esfera privada e aí você vai ter o puritano, como o Werner coloca, na ética protestante o espírito do capitalismo. Você vai ter o puritano que trabalha, trabalha duro, percebe que o lucro, estranhamente, o lucro é sinal de que o seu serviço está sendo útil para a comunidade, por isso que você tem lucro, só que eles têm uma vida austera, bota o dinheiro na poupança, enriquece a nação, é bem diferente do neopentecostalismo, que tem o verniz protestante, mas é consumista, assim, você não era nada, você era isso, você era aquilo, mas quando você aceitou Jesus, você agora vai ter vários carros, você vai ter um sei o que, vai ter um quê, é uma outra lógica, tem um discurso protestante, mas não é propriamente protestante, tem um verniz, o objetivo é, sim, o consumismo, e isso aí se chama também teologia da prosperidade, que a gente vai conversar. Então, nesse contexto, foi necessário que Ravimas trouxesse, depois do atentado terrorista do World Trade Center, e ele perceber que há sim de reconhecer que a esfera religiosa, que a dimensão religiosa, ela está na esfera pública, isso é legítimo, não só pelo potencial semântico, que vai permitir você participar da esfera pública, dando e recebendo razões, afinal, pessoas religiosas não têm um déficit de racionalidade, não são débeis mentais, eles são capazes de pensar, de refletir, quer dizer, ou melhor, Ravimas diz que esse tipo de prática religiosa, que é reflexa, ou seja, que é capaz de reconhecer a sua falibilidade e entrar na discussão, ou seja, que sabe conviver com a democracia, essa linguagem religiosa, ela tem o potencial que há de ser valorizado na esfera pública. Mas não só isso, dentro de uma linha kantiana, mesmo que a questão moral não dependa do religioso, afinal, eu vou ter um comportamento moral, não porque eu tenho medo do inferno, mas porque eu considero certo. Só que, apesar disso, você ter fé, segundo Kant, tem um caráter motivacional, porque se eu sou justo, eu posso sofrer, posso ter uma vida difícil, posso ser pobre, quer dizer, como é que você vai se motivar a viver de modo justo? Aí ele diz, a dimensão religiosa, ela tem um fator motivacional. e Habermas, constatando que a democracia cansa e que as pessoas deixam de participar dos processos deliberativos, dos processos comunitários, ele percebe o seguinte, que a dimensão religiosa poderia ser, sim, importante na esfera pública, como um fator também motivacional de participação política. Nessa linha de reflexividade, nessa linha crítica, participativa. então, a gente tem que ver ao mesmo tempo que, infelizmente, o que está acontecendo na esfera pública é que aquele discurso de que o importante é a busca do bem comum, ou seja, o cristão, ele vai para a política buscando não o que é melhor para a sua igreja, não o que é melhor para si, mas aquilo que é melhor para todos. infelizmente, o que foi acontecendo é que houve todo um processo de corrupção e isso aí na história do Brasil, não é uma coisa recente, por exemplo, na década de 80, os cristãos falavam política é coisa suja, o cristão não tem que entrar na política, porque senão você vai ter que participar dos negociatas, você vai acabar se tornando corrupto, então política é coisa suja, depois eles começaram a pensar o seguinte, irmão vota em irmão, e aí pessoal, é que a coisa começou a pegar, aí começou a ter a estratégia de poder, sobretudo a igreja Assembleia de Deus e a Igreja Universal, não é à toa que o Marcelo Crivella está lá na prefeitura do Rio, há uma estratégia, inclusive eles fundaram partidos políticos, então há uma estratégia de poder que vai nessa linha, e como é que os católicos diziam, católico vota em católico, por vários princípios, pela moralidade, contra o aborto, contra não sei o que, e tal, e aí começa, você em vez de se preocupar pelo bem comum, você começa a ter a busca de privilégios, uma fatia de poder, para que você possa negociar, de repente, não só a questão dos impostos, mas certos benefícios do Estado, então, é aí que a coisa começa a realmente ser um enorme problema, e aí a gente tem várias consequências com relação a isso, né, vocês percebam, 42% dos deputados da Frente Parlamentar Evangélica, são dessas duas igrejas, e aí, pessoal, eu queria só pensar o seguinte, quando a gente vê uns cartazes aqui na UFIS, dizendo assim, Jesus está na UFIS, né, geralmente está onde? Não aqui, embora muitas pessoas aqui, talvez tenham aí um background religioso, né, ou participem de vida eclesial, e tal, mas quer dizer, olha aí que está Jesus, está nos grupos, de uma maneira geral, vinculados a ao pentecostalismo, seja católico, seja evangélico, né, então é uma coisa para a gente pensar, eu me lembro que o Leonardo Boff veio aqui na universidade há alguns anos para fundar a Pastoral da Juventude, né, e eu acho que nem sei se existe, né, mas quer dizer, mas Jesus está, não só nesses grupos explicitamente religiosos, mas as pessoas que também se autodeclaram religiosos e têm a busca por justiça social, né, mas é interessante como é que essa pergunta é uma pergunta retórica, né, ou melhor, essa afirmação de que Jesus está na UFIS e fala de grupos pentecostais, uma afirmação retórica. Bom, olha só, pessoal, para a gente poder aprofundar, quais são os desafios hoje para a laicidade do Estado? um desafio é o que a gente infelizmente constata toda hora, que são símbolos religiosos em lugares públicos. Uma coisa é, por exemplo, a capela chamada Capela Ecumênica aqui da UFIS, em que é uma construção nova e é um absurdo você ter uma cruz fixa naquele lugar. E, por exemplo, a gente fala da intolerância dos islâmicos, mas o grupo islâmico que tem aqui na UFIS faz as suas orações lá e nunca fizeram movimento para tirar a cruz. Agora, uma outra coisa é a capela que tem lá no Hospital das Clínicas, a Igreja Santa Terezinha, um certo talibã laicista que queira tirar aquele crucifixo que ornamenta uma igreja que foi construída na década de 20 para os tuberculosos. Santa Terezinha morreu tuberculosa. Então, não cabe, como o Habermas fala, defender o fundamentalismo laicista, ou seja, não perceber quando um símbolo religioso ele é um produto cultural. Então, por exemplo, vamos tirar o nome desse Estado, Espírito Santo, porque é um absurdo se é contra a laicidade isso aí é ignorância. Ou você dizer, não, vamos mudar a bandeira, tira o trabalho com o fio, o azul e o rosa, tudo são símbolos religiosos. Mas ninguém que sabe disso, ninguém está nem aí. Aí por quê? Porque é um fundo musical. Nesse aspecto, isso não fere a laicidade. Fere a laicidade, sim, quando você constrói um prédio público recente, já com uma outra mentalidade, fora do contexto de cristandade que imperou aí, mesmo no nosso contexto de Brasil republicano, e você vai e coloca no plenário, você vai no plenário do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, estão lá várias referências religiosas. Então, eu acho que isso aí, sim, é um absurdo, né? O cruz reverente lá no plenário da Assembleia Legislativa é diferente. Tem um absurdo no STF. Pois é, é um absurdo isso. Eu acho que... Uma outra coisa é quando você tem um prédio histórico, né? E aí, sim, você tem referência porque faz parte daquele contexto cultural. Então, todo monumento é histórico, né? Quer dizer, você pode interpretar como aquilo que já não tem mais força, mas que continua. Alguns procuram interpretar como uma forma de resistência, ainda hoje, de uma mentalidade que já passou. Mas eu prefiro entender que foi alguma coisa que já passou e monumento, então, são traços de uma era que não existe mais. Mas, olha só, pessoal, outra coisa que eu queria colocar para vocês é, por exemplo, a concordata Brasil-Vaticano de 2008. E aí, depois, o Lula foi lá para o Vaticano assinar com o Beto XVI. Isso é um absurdo, porque... Quer dizer, não é que seja um absurdo, mas você já tinha uma jurisprudência para tratar determinadas situações específicas do mundo católico, né? Por exemplo, funcionários e tudo mais. e, quando você institucionaliza uma concordata, você acaba amarrando muito fortemente e, principalmente, vinculado a uma igreja exclusiva. Aí, por conta disso, sete anos depois, no ano passado, houve uma lei geral das religiões para tentar contrabalançar as forças com os mesmos princípios da concordata. Um outro problema, olha, houve uma audiência pública com o Barroso, né? E, na academia, foi unanimidade, que era um absurdo, um ensino religioso confeccional. E, mesmo assim, no plenário da STF, ninguém deu bola para a relatoria do ministro Barroso e foram favoráveis ao ensino religioso confeccional na rede pública. Outra coisa que é preocupante é a presença midiática de grupos neoconservadores católicos e evangélicos para ampliar a visibilidade no espaço público. Quer dizer, eles teriam direito, mas, ao mesmo tempo, uma concessão, aquela fatia do poder que a gente colocou, uma negociação para você ter voto no Congresso Nacional. E, nessa visibilidade, você vai ter sempre esse desafio de, por exemplo, estimular determinados grupos religiosos fundamentalistas. agora, percebam o seguinte, essa proximidade do poder está muito... sempre esteve na tradição católica. Se a gente for ver o que aconteceu recentemente, no dia 7 de abril, quando houve um ato ecumênico com o Dom Angélico Bernardino, com padres e freiras, em memória da ex-primeira-dama Marisa Letícia, você teve ali o Dom Odilo Scherer dizendo que houve politização, mas, preste atenção, aquilo ali foi um ato de solidariedade a alguém que faleceu. Isso era até de uma tradição cultural que nós temos no Brasil, dessas celebrações. e o Dom Odilo Scherer, ele, por exemplo, ele abençoou a capela do Palácio da Alvorada na época do Michel Temer. Ele chancelou ao lado do João Dória a ração. Ele é amigo íntimo do santo, do santo da Alpus Dei, do Alckmin, do Alckmin. Ah, você acha que ele não é santo? Pô, todo mundo sabe que ele é o santo. É o Odebrecht, sabe? É o Odebrecht, é o aperito que ele tinha no Odebrecht. Então, pessoal, é uma situação desafiadora, desafiadora, são situações desafiadoras. Agora, há uma situação mais desafiadora, que entra na esfera da cultura popular, que é o liberalismo popular das igrejas neopentecostais, nas periferias urbanas. A Fundação Perseu Abrão, depois que o Fernando Haddad foi derrotado, uma coisa impressionante, ele chegou a fazer hospitais na periferia e tal, quer dizer, eles quiseram analisar o que aconteceu com as políticas sociais que houve e mesmo assim uma derrota a ponto de não ir para o segundo turno. Então, houve essa pesquisa e aí eles usaram essa terminologia, liberalismo popular. O que aconteceu? Bom, a gente tinha, na década de 80, as comunidades eclesiárias de base nas comunidades, por exemplo, o pastoral da criança nas comunidades que vem junto com a questão da pesagem, discussão sobre saúde e a partir das mães que são sensíveis a essa questão, aí junto também em questão educacional, não só, né, a pastoral da criança, mas com muitas eclesiárias de base que formavam a sensibilidade, a militância, nova, a busca por educação, por saúde, esse liberalismo popular das igrejas neopentecostais, olha, a grande questão é essa, a tradição religiosa, ela busca articular tanto uma fidelidade às origens, no caso, por exemplo, o tempo bíblico, mas com a criatividade diante de novos contextos, o pregador, o que ele faz? Na hora do culto, na hora da missa, ele tem, vamos dizer assim, aquela fonte e ao mesmo tempo quando ele fala, olha, esse texto aqui tem a ver com essa situação, olha só o que aconteceu, olha lá, tá, então ele faz uma atualização, esse processo é um processo que faz parte das tradições vivas que acontecem na esfera religiosa, isso pode ser numa linha de teologia da libertação, mas pode ser também de teologia da prosperidade, então você vai numa igreja universal, por exemplo, você percebe elementos muito próximos da nossa sensibilidade atual, um linguajar e tudo mais, né, a tecnologia, e aí eles conseguiram efetivamente fazer com que nas periferias você tenha uma lógica de empreendedorismo, né, ao mesmo tempo uma moralidade rígida que vai funcionar para você, né, se esforçar e tal e quem sabe você conseguir o sucesso, né, e um sentido de pertença comunitária, a base da pirâmide social, né, ela é excluída de vários lugares, mas as religiões, elas conseguem acolher essas pessoas que estão na marginalidade, né, e o grande problema do empreendedorismo é que eles parecem um milagre, né, você vai e durante 30 anos você paga o dízimo e de repente no próximo mês, quer dizer, e você quer deixar de parar o dízimo, pagar o dízimo, mas alguém pode chegar e dizer, olha, mas quem sabe Deus, tem a sua hora e a sua hora vai ser no mês que vem, então é um argumento que você não consegue contestar, mas você imagina também dentro do empreendedorismo, você vai se esforçar, você vai se esforçar, você está aí durante tantos anos tentando um sucesso, mas olha, você tem que acreditar em você, né, olha o Silvio Santos, por exemplo, né, então é uma situação que a gente percebe que é uma retórica poderosa, aí depois a gente teve aqui, né, a gente teve o inverno eclesial de 35 anos com o pontificado do João Paulo II e do Bento XVI, quer dizer, destruiu a igreja dos pobres, e aí quem teve uma relação mais próxima com as comunidades periferia, muitas vezes foram as igrejas neopentecostais, enquanto as igrejas estabelecidas, católicas e tal, ficaram no centro, e ficaram lá com aquelas que, se você for ver o mapa religioso de São Paulo, né, os católicos, se autodenominam católicos, está ali no centro, no centro urbano, nos lugares mais nobres, preferia estar mudando o seu perfil. Uma coisa que é interessante a gente pensar, né, dessa diversidade cultural religiosa do censo do IBGE de 2010, é que está havendo uma diversidade religiosa crescente. E o segundo grupo das religiões é daqueles que não assumem nenhuma religião. E aí são os agnósticos, né, os ateus. Uma das dificuldades que eu esqueci de falar que a Dilma teve foi o fato dela ser chamada de ateia. Né? É, mas a questão é, é, dela não manifestar é, expressões de religiosidade. Isso aí foi uma dificuldade. O curioso é que Locke, ele falava que tem que ter tolerância com os católicos, com os judeus, com as outras religiões, menos com os ateus. Quer dizer, se a gente for lembrar Fernando Henrique Cardoso, que em 89, na entrevista com Boris Casoy para a Folha de São Paulo, ele falou que era ateu e ele que estava tendo maior possibilidade de conseguir ser prefeito de São Paulo acabou perdendo a eleição, a gente percebe que é um preconceito maior do que o preconceito contra os LGBTs. Isso é uma coisa impressionante. A gente percebe como o povo brasileiro, ele é muito religioso. Isso tem que ser levado em consideração. É, assim, vamos terminar aqui, é só, só para dizer o seguinte, é, há evangélicos progressistas, eu até tenho um vídeo aí de, de três minutinhos, não sei se vai poder passar, do pastor, é, não sei problema, o pastor Henrique Vieira, ele no ato interrelugioso da Marielle Franco, ele fez uma fala poderosíssima, então, olha, há evangélicos progressistas, tá, e a gente tem que perceber que há sim uma luz no fim do túnel, tá, há pessoas que pensam, críticas, e a própria, só para finalizar, a Marielle Franco, ela participou da Pastoral da Juventude, a mãe dela foi ministra da Eucaristia na Maré, a última foto dela, que ela mandou para a irmã, foi na igreja do santo, que foi comemorado segunda-feira, quem foi? São Jorge, é, pensei que alguém ia falar do São Arnufo, né, padureiro da cerveja, mas São Jorge, ela começou a se aproximar das religiões brasileiras, Marielle, mulher negra, favelada, LGBT, quer dizer, todos os coletivos, todas as causas, mas também é essa, da questão afro-brasileira, né, e a questão religiosa também tem uma incidência, e a filha escreve para o Papa Francisco, o Papa Francisco telefona para ela, para consolar, então, é algo impactante, sobretudo, quando a gente percebe que a CNBB não soltou nenhuma nota numa campanha da fraternidade sobre a questão da violência com intervenção militar, então, a gente percebe que a questão religiosa hoje, ela está sendo muito desafiadora, e ao mesmo tempo que você tem aí forças progressistas, há uma força reacionária que realmente é muito intensa, muito forte, basta ver, né, como é que está na nossa família, o WhatsApp da vida, como é que a questão religiosa surge, a questão moral e tal, e que a gente tem que, nós, da esquerda, a gente tem que saber tematizar esse tipo de assunto, porque senão, a gente vai ser atropelado, infelizmente, a gente não representa a sociedade do ponto de vista religioso, e a gente tem que fazer uma ponte com esse mundo, quando a gente trabalha direitos humanos, sempre o maior desafio são as pessoas do universo religioso, né, então, pessoal, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.